O que é que você está me respondendo? 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 Tem dois, tem dois, tem dois Tem dois Tem dois, tem dois, tem dois, tem dois Tem dois, tem dois, tem dois Um bate-papo Tem dois, tem dois, tem dois, tem dois Não, 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 pô. Ah, não, pô. Ah, não, é que só foi certo. Tá ficando lá na casa, né? Tá ficando em casa. Tá ficando em casa. Aí, tá chegando. Tá ficando em casa. Tá ficando em casa. Tá ficando em casa. Tá ficando em casa. Sozinho? Pronto, espada. Arrompamento apagado, fechado. Tem sal pra ti. Tá ficando em casa. Tá ficando em casa. Ah, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Tá ficando em casa. Tá ficando em casa. Tá ficando em casa. Porra, antigo. Caaaaaa, zoado. Porra, o nome do Diogo foi em cima da cabeça do maluco, mano. Temos muitos de longe atirando, mano. Temos muitos de longe atirando, mano. Temos muitos de longe atirando, mano. Que espalhamento. Queimizi. Rimas Pior que tem o meu Perguntei Estou sem munição Joga essa placa aí Achei fácil Quero munição Está aí embaixo Achei Achei Tem gente em pé Tem gente em pé Vem 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 aqui Vem aqui Vem aqui Tem ninguém aqui não Olha tem uns caras vindo Tem uns caras vindo das costas Fugindo do gás Vem pra cá onde eu to Vem pra cá onde eu to Tem ninguém aqui não Cara Tem sim Tem um papo rolando aí bonito Vem pra cá Caralho 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 Tem um 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 Tem gente no teto Caralho O grafico O Luciano é uma caixa de papelão pra mim Mano Aquela hora Tinha aparecido a arma do cara Eu sei Eu vi Eu vi Eu vi Tá tomando? Mano Eu vi 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 Agora que tá começando a ter um telhado Engraçado, pra mim tava dando o que... Tava desativado pra reanimar Pra mim tava contando 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1 Vai que olho de telhado, filho da puta, apontando pra mim Escafando campeiro pra caralho, mano Abaixou, abaixou, abaixou Também? Depois dos pipocos? Milhar é full direita, mano Aí a gente vai de contra com eles Pega, 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 pega Derrubei, derrubei Excelente, e caralho Caralho Ih, caralho Ih, caralho Não vi nada Caralho 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 Na vantagem eles vão descer não eles vão ter que descer agora que o lugar vai vir não dá pra ficar na ponta ainda então atira nele aí se vocês verem eles estão focados em mim aqui então não, estão atirando em mim então é Deus que está atacando esses malotais não, eles estão amando tantos malotais foi eu agora eu vou ter que punar não, 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 vai muito não, vai muito não pulou, pulou, um pulou, um pulou, um pulou Diogo, volta porra um pulou, vou botar aqui um pulou, alô um pulou arrede um pulou, um pulou arregaça Vê se eu tiro foto aqui Boa porra Só faltava ele Oi garoto É só o Luciano parar de falar que a gente chegou no lugar Ih caralho Marelo O caminhão se empadradão Bichinho feio Cara eles conseguiram piorar o braço Né mano Não perdeu Tem que morrer Tem que morrer Tem que morrer Obrigado.